Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e sim, vamos falar de Selenium Basic mais uma vez, esse que é o assunto que pelo menos pela reação de vocês, tanto no fórum, quanto aqui no canal do YouTube, através dos comentários, tem sido um assunto que tem gerado bastante interesse, até porque a intenção de se usar o Selenium para extração de páginas web parece ser algo cada vez mais comum, e uma vez que temos o Selenium enquanto biblioteca e o VBA enquanto ferramenta, que a gente pode quantificar, é nada mais simples do que a gente fazer uso do conjunto dessas ferramentas. Muito bem, ontem eu publiquei um vídeo, o link está aqui na página, o vídeo está aí aparecendo para vocês, mas eu vou colocar também um link na descrição para esse vídeo, onde eu dei uma pincelada muito rápida de como eu crio um código para fazer extração, interação com uma página no padrão do Selenium Basic, com uma tentativa de fazer um tutorial de migração daquele primeiro vídeo que eu forneci quase um ano atrás, a respeito de como fazer o uso do Selenium, o que é o Selenium, inclusive o link também vai estar aqui embaixo, só que naquela época eu usava o Selenium VBA, agora estamos usando o Selenium Basic, toda a explicação do porquê estamos fazendo o uso do Selenium Basic estará aqui na descrição, porque eu já comentei isso em outros vídeos. Este vídeo aqui é para atender um pedido, ou o pedido que foi feito com certa frequência, que como eu faço para extrair informações de tabelas, e eu devo confessar que faz todo sentido, porque a gente extrai informação basicamente de tabelas dentro de páginas web. A gente precisa sim fazer alguma interação, inserir algum dado, extrair o dado de um campo de texto, de um campo de seleção, mas o mais comum é que a gente tenha um relatório ao qual a gente queira extrair dados, por exemplo. E o que eu vou fazer aqui é mostrar como é que você faz isso usando o Selenium Basic, que seria uma extensão do tutorial que eu publiquei ontem, que é esse que está aparecendo na tela para vocês. Então vamos embora para a codificação. E a página de cobaia que eu vou utilizar para fazer essa extração, pessoal, é a própria página de código do GitHub do Selenium, para a gente não complicar muito. Eu estou aqui no Firefox, estejam no Firefox para acompanhar esse tutorial, caso vocês queiram acompanhar passo a passo, e o que eu vou fazer é extrair exatamente essa tabela que vocês estão vendo aqui no meio, que é a lista de arquivos de código fonte que tem que compõe o Selenium Basic e a minha intenção é pegar essa tabela aqui, certo? Então eu tenho aqui o meu arquivo de Excel aberto com o meu VBA aberto, e aqui eu vou começar a codificar o código para fazer extração para dentro do Excel dos dados que estão dentro dessa tabela aqui. Muito bem. Primeiro passo, preciso da página, preciso saber qual é o código da página e preciso saber como é que eu faço para, dentro de toda a navegação do Selenium Basic, que eu já mostrei no vídeo anterior, vou repetir o código aqui, como é que eu faço para pegar os valores dessa tabela e colocar dentro da minha planilha ou usar lá dentro do meu código VBA. Muito bem. Primeiro eu preciso saber qual é o nome dessa tabela e eu vou usar um inspetor do Firefox. No vídeo passado eu usei do Chrome, eu vou ensinar vocês aqui. Aqui eu estou usando o do Firefox. Pessoal, eles são muito semelhantes, assim, os navegadores praticamente concordam num padrão de como construir esse tipo de navegação para auxiliar desenvolvedores web e, no caso, auxilia a gente também. Esse elemento, conforme a gente está brilhando ali em cima, é esse cara aqui. Eu posso chegar até esse elemento de várias formas, pelo nome da classe e por uma série de mecanismos, por ID, pela hierarquia do elemento. O que eu vou fazer para vocês aqui é um truque que provavelmente servirá para a maioria dos sites, porque alguns têm um HTML muito bem construído, outros nem tantos. Tem uma bagunça enorme e para você conseguir chegar num elemento específico é uma dor de cabeça absurda. O que a gente vai fazer? A gente vai abrir o Selenium, que tem que estar instalado, o vídeo de como instalar o Selenium está aqui embaixo. Pessoal, é uma extensão do Firefox que é muito, muito simples. Esse aqui é o Selenium IDE. E com o Selenium aberto, eu não preciso deixar ele aqui sendo mostrado na tela. Eu vou reduzir ele. O fato de ele estar aberto, ele me oferece uma... Quando eu clico com o botão direito, percebam que eu já não tenho mais tão poucas opções como eu tinha na primeira vez em que eu abri esse menu de contexto. Eu tenho mais opções aqui. E uma das coisas que ele me disponibiliza são as expressões que eu preciso fazer uso para chegar a ter determinado elemento. Porque, no fim das contas, você usa esse cara aqui para fazer a gravação dos seus scripts em Selenium, que, na verdade, o que a gente está fazendo aqui é transcrever esses scripts em VBA. Então, eu vou usar esse mecanismo para saber como é que eu faço para chegar nessa tabela aqui. Eu vou usar esse AVAILABLE COMMANDS. Eu vou usar o VERIFY TABLE aqui, que é uma opção que é verificar se o elemento existe na tela. Quando eu clico e eu abro o Selenium, eu vejo que ele aqui me dá um padrão de como eu faço para chegar naquele elemento. Se eu deixar o Selenium aberto e eu clicar aqui no botão FIND, ele vai destacar o elemento que essa expressão aqui vai alcançar. Ele está destacando para mim a primeira célula da tabela, que é o que essa expressão aqui está me dando. Como eu quero a tabela inteira, isso aqui ele está dizendo para mim, olha, primeira linha, primeira coluna. Eu não, eu quero a tabela inteira. Então, eu vou apagar esse finalzinho e vou clicar no FIND de novo. Perceba que a tabela inteira agora é colorida. Ou seja, essa expressão aqui faz com que eu consiga... Ela representa como eu faço para encontrar esse elemento dentro da minha página. Ok? Vamos deixá-la guardada aqui e vamos pular lá para o VBA. Mesma coisa, pessoal. Código muito rápido. Primeira coisa que eu preciso fazer, garanta que a referência está adicionada. Está aqui, Selenium Type Library. E está aqui naquela pasta que eu havia comentado com vocês. Tenham certeza de que é o Selenium Basic e não o Selenium WebDriver. Vou instanciar o meu driver. Desculpa. Primeiro, criar a variável referente ao driver, sempre de um tipo genérico. Boa prática. E o nome da macro vai ser... Extrair tabela da página. Muito bem. Sem maiores complicações. O que eu preciso fazer? Primeiro, colocar o driver na memória. E eu vou usar aqui o Chrome Driver, porque é o que funciona melhor. Então, o Firefox, o Opera, qualquer um, você vai poder fazer uso. Mas o que normalmente funciona melhor é o Chrome. E é ele que eu vou estar usando mesmo. Porque a gente faça a maior parte da extração e de aprender como se usa o Selenium ou escrever, navegar dentro da página através do Selenium IDE, utilizando o Firefox. Muito bem. Então, agora eu preciso navegar para a página. Aqui, através do método get. O endereço é esse daqui. Muito bem. Até aqui eu abri a página. E, por boa prática, eu vou fechar o Selenium aqui embaixo. Certo? Não estou tirando ele da memória. Não estou fazendo nada demais. Isso aí é questão de como você vai trabalhar a instância do navegador dentro do seu código. Muito bem. Eu preciso, então, pegar essa tabela e colocá-la na memória de algum jeito. Eu vou pegar a minha tabela, declarar um objeto para armazenar essa tabela, que é um WebElement, todo elemento dentro de uma página para o Selenium. É um WebElement, é um elemento Web, né? Tradução literal. Completamente burra. E eu vou pegar essa tabela e vou usar o método findElement para fazer para que eu busque o elemento de tabela que me interessa dentro da minha página. Eu tenho uma série de formas de chegar até esse elemento. O fato é que o by class me serviria porque eu sei que essa tabela aqui tem uma pasta. Eu ia colocar essa class aqui que ela funcionaria. Mas como a gente está usando aquele mecanismo de fazer o Selenium e ajudar a gente a encontrar o elemento, eu vou usar essa expressão aqui que ele está me dando. Certo? Vou copiar e vou colar. Mas para fazer o uso dessa expressão, eu preciso usar o método xpath. xpath, pessoal, para quem quiser saber mais sobre isso, é uma linguagem, na verdade, é um conjunto de expressões que permite você navegar dentro de documentos no padrão XML. Eu não vou me estender aqui a respeito disso, mas se você trabalha muito com HTML e com XML, para você navegar dentro dos elementos, o que se usa quando você não tem uma forma de... Olha, eu sei que aquele elemento tem um idx, é a xpath que você usa. E ele está ajudando a gente a chegar naquele elemento específico. Ok? Então, eu estou fazendo o quê? Buscando um elemento que, com base nessa expressão, eu vou chegar até ele. Se não chegar, ele vai me devolver nada. E estou armazenando dentro da variável tabela. E vou fazer aquele código básico. se tabela is nothing. And if... Eu vou dar uma mensagem. Elemento não encontrado. Padrão. Padrão. Boa prática. Se não, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou primeiro aqui colocar um elemento encontrado com uma exclamação para saber se o nosso código funciona. Ok? Então, ele está navegando na página do GitHub, do código de GitHub do Selenium Basic. Estou declarando a minha tabela, estou buscando a minha tabela dentro da página depois de abri-la e estou verificando se eu encontro a minha tabela ali dentro e depois eu fecho o navegador. Vamos ver o que isso aqui vai virar. Vou encostar aqui o VBA à minha direita para ver a navegação acontecendo aqui à esquerda. E vamos embora. Vou clicar aqui no executar. Vou deixar o Chrome que está sendo usado aqui à esquerda. Vamos ver ele navegando. Navegou. Ops! Está aqui o resultado. O elemento foi encontrado. Ele colocado em memória. E aí, eu fecho o navegador. Não tem mais nada o que fazer aqui. Um abraço. Vou parar aqui a execução do código. Fim. O elemento foi encontrado. Agora, eu posso fazer uma série de coisas com ele. Dentro, se fosse um elemento comum, como eu mostrei no exemplo do vídeo anterior, eu poderia simplesmente coletar o valor dele. Mas não é o que eu quero. Uma tabela é muito mais do que simplesmente um valor que está lá dentro. Ela é um conjunto de uma série de elementos entre tags de corpo, tags de cabeçalho, tags de linha, tags de linha de cabeçalho. E você precisaria fazer uma mágica muito louca aqui para conseguir obter esses dados. Entretanto, o Selenium Basic dá para nós uma maneira muito bacana de fazer trabalhar com o paciente, extrair os dados dessa tabela de um jeito fácil. E ele faz isso através de uma função que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Dentro do meu elemento, tabela, ele tem um método chamado sTable. Esse sTable, se o seu elemento for uma tabela válida, esse sTable vai convertê-lo para um outro elemento em memória que vai permitir que você faça algumas coisas bacanas dentre elas, clicando em ponto aqui, eu tenho data, ou data, enfim. Esse data, pessoal, nada mais é do que um array bidimensional com todas as linhas e colunas da tabela. Você poderia atribuir o resultado a um array, fazer um loop dentro dele, aí, enfim, estamos falando de conhecimento VBA, que é até básico para você fazer um laço dentro desse array bidimensional e você coloca esses dados, você faz o que você quiser com esses dados, toma uma decisão, faz conta ou coloca dentro da sua planilha, tanto faz. Para colocar dentro da planilha, ele tem um facilitador. Olha aqui, um método chamado ToExcel, que recebe uma série de parâmetros cuja todos são, de alguma forma, interessantes, mas o que me interessa mesmo é esse target. Esse target, pessoal, é uma célula, é uma célula do Excel, uma célula qualquer que você decide onde você vai colocar esse resultado. Eu fiz alguns testes e a melhor maneira de que esse método funcionou foi o seguinte, eu preciso declarar, tá, uma célula de destino, com um range, precisa ser do tipo range, eu vou dizer que esse range, por exemplo, é uma nova célula, tudo bem que isso aqui vai representar uma célula dentro do range 1, é tudo que eu preciso e aí na hora de copiar, eu vou jogar isso aqui dentro da minha variável chamada destino, que tem que ser do tipo range. Muito bem, vou encostar o EBA aqui à direita e vou ver o que vai acontecer. Por enquanto, nós temos uma parte de trabalho do Excel que tem uma chamada planilha 1 e vamos ver o que acontece depois que eu executo esse código, que deve funcionar. Vamos lá. ao invés de simplesmente dizer que a tabela existe, eu vou fazer alguma outra coisa com ela. Olha o que aconteceu. Planilha 1, olha o que ele fez com os dados, pessoal. Eu vou pegar a página e mostrar para vocês o que tinha dentro dela, tá aqui, e mostrar para vocês qual foi o resultado produzido. Tá aqui, ó. Pegou o título e pegou as informações que estavam dentro dessa tabela aqui. Três colunas e toda a lista que a ela pertencia, pronto, tá transferida automaticamente porque, pessoal, esforço praticamente mínimo. Isso aqui durou, foi aqui, foi que, quantos minutos de CV aqui o gravador foram 14 minutos, ou seja, codificando mesmo foram 5 minutos. Ou seja, para você conseguir extrair dados de uma tabela de dentro de um de um aplicativo do Selenium dentro de uma página web usando o Selenium VBA. Pessoal, acho que é isso que tinha para falar em relação ao data, né, deixa eu ver aqui, eu vou até brecar aqui para vocês verem o que tem dentro dessa variável. Vou executar lá de novo. Vou brecar até aqui. Neste ponto, o meu elemento de tabela já vai estar em memória, certo? Aqui ele vai copiar novamente. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar essa tabela e vou adicionar a inspeção de variáveis aqui. Vai um pouco de conhecimento de VBA, ok, pessoal? Está aqui a variável tabela. Eu vou dizer que ela é as table e vou chamar a propriedade ou método data. Olha o que ele me responde aqui, pessoal. Eu tenho um array duplo, um array de 1 a 23 e de 1 a 4, sendo de 1 a 4 são as colunas e de 1 a 23 a quantidade de registros. Bastaria que você, por exemplo, pegasse todos os valores que estão aqui através de um laço VBA e trabalharem como quiser. Aqui a linha 2 tem examples, release, vejo, se das quantas, a gente pode ver aqui na página que é exatamente o que a gente tem transferido em um array. No caso aqui, eu estou usando o tool Excel para transferir esses dados para a planilha e o meu resultado é um pouco diferente. O data ou data te dá o resultado de uma maneira diferente, um pouco mais solta para você fazer algum outro tipo de trabalho em cima dele. Ok? Pessoal, eu não vou me estender muito, vou deixar esse código num artigo do blog, que é mais fácil de colocar um código, ele fica mais legível de fazer, de ler e de copiar para dentro da tua página, mas vou deixar aqui uma dica final que é o seguinte, pessoal. Primeiro, a maioria das coisas que eu estou aprendendo do Selenium VBA, do Selenium Basic, desculpa, esquece Selenium VBA, apague isso da cabeça. Eu estou aprendendo a ir lendo o código fonte, literalmente. Esse método do Excel, ele não tem uma documentação decente em lugar nenhum nem do próprio Selenium, mas se você vier aqui, por exemplo, eu fui navegando através dos arquivos de código fonte que estão escritos em C Sharp, é elegível, dá para ler. Fui até o elemento TableElement que representa aquele YesTable e eu vi aqui que no ToExcel, que é aquela que a gente está usando, que a gente está usando, Target é um resultado que é aplicado através de um Range. Certo? Foi isso que me deu a luz de conseguir chegar em um código que fosse esse resultado aqui, que eu precisasse setar uma variável do tipo Range para que o resultado funcionasse. Eu coloquei aqui, por exemplo, a referência direta ao Range A1 não funcionou para mim nas primeiras vezes, eu precisei ir lá olhar no código fonte, mas está aí a mágica do open source, o código está aberto, você consegue debulhar, saber como ele funciona e não ficar parado quando você enfrenta algum problema, por exemplo, fica parado ou precisa depender de fóruns da internet. Outra coisa muito importante é que dentro do código do Selenium Basic, esse arquivo aqui já existe na tua máquina. Lembra quando eu mostrei para vocês onde é que o Selenium Basic está instalado? Aqui, suma a pasta, você vai no seu AppData, Local Selenium Basic e aqui eu tenho uma pasta chamada Exemplos e aqui no Excel eu tenho vários exemplos, vários. Esse aqui é o mais expressivo que eu vi de todos os arquivos e se você abrir esse arquivo aqui no teu Excel, olha só o que ele vai ter para a gente, além de uma série de exemplos, é claro, módulos com uma série de usos do Selenium Basic. Está aqui, uma documentação completa. Boa parte do código que eu apresento para vocês é tirado daqui e lógico, com mais uma pitada de modificação, boas práticas e gosto pessoal. Mas, em teoria, tudo que você precisa em termos de exemplo, você consegue encontrar dentro desse arquivo ou dentro do código do próprio Selenium VBA que mais uma vez é um viva a open source e a gente consegue andar com as próprias pernas se em algum momento a gente ficar parado. Ok, pessoal? Espero que isso esclareça uma dúvida de alguns colegas que haviam perguntado e de outros colegas vindouros que serão telespectadores dos vídeos que têm sido publicados. Agradeço muito a colaboração e também o feedback de vocês em relação aos vídeos. Se vocês quiserem alguma coisa um pouco mais específica, a gente... estou aberto a sugestões, dá para fazer um vídeo bacana a respeito disso. Estou mexendo bastante com o Selenium Basic ultimamente. Não deve ser problema para mim criar tutoriais sem respeito, principalmente em vídeo, que acredito ser um formato muito mais dinâmico para apresentar conteúdo de programação. Pessoal, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Olha eu aqui, não vai embora ainda. Pessoal, mais uma vez lembrando que se vocês tiverem dúvidas a respeito do vídeo, na verdade, sugestões ou pequenas correções a respeito do vídeo são muito bem aceitas esses comentários aqui no YouTube, mas se você tiver alguma dúvida técnica, vá no fórum. Por vezes, eu já falei isso, mas lá é muito mais fácil de estabelecer um diálogo, de fazer cópia de código, fazer um upload de um arquivo para você ter algum problema caso isso seja necessário e o produto de margens. É muito mais fácil o diálogo para a gente conseguir ajudar você a resolver um problema lá. Em melhor lugar, evite fazer isso aqui no YouTube. Comente no YouTube o que for de fato o que está no contexto de ser publicado aqui. Principalmente que faz referência ao vídeo ou vídeo ensinam o conteúdo dele. O conteúdo dele é técnico que tem tudo que está perto do fórum que é o melhor lugar. Certo? E aqui uma errada a respeito do vídeo anterior emigrando para o CilenoBase que eu falei já está lá nas legendas ativem as legendas nos meus vídeos porque como eu tenho gravado com um pouco mais de frequência a revisão ela sofre um pouco então alguma coisa acaba escapando e um erro enorme que cometi foi ter dito que a Grace Hopper era a primeira programadora não ela não é Ada Lovelace foi a primeira programadora reconhecida até o momento que escreveu o primeiro algoritmo computacional e Grace Hopper não tem menos mérito do que isso ela na verdade é uma veterana do exército dos Estados Unidos que trabalhou com tecnologia com programação os primórdios da programação e ela encontrou o primeiro bug história engraçada o primeiro bug realmente foi um inseto no meio das válvulas de um computador gigantesco que estava causando problema foi daí que surgiu o nome uma curiosidade você pode procurar na internet eu vou inclusive colocar o link do Wikipedia que fala sobre a Grace Hopper mais curiosidades lá certo pessoal dúvidas, sugestões choros, lamentações comentários ou fórum obrigado até a próxima tchau